Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos o lançamento do Tornados nas raids level 5. E como sempre que lança um lendário novo, a gente faz aqui o vídeo capturando o primeiro com vocês e falando um pouquinho dele aqui. Bom, então falando do Tornados, como vocês podem ver aí, ele tem dois meia-meia de ataque, um meia-quato de defesa e um oito-oito de estamina. Se a gente olhar ele no meta, ele ficaria ali mais ou menos na quinta posição em relação a DPS, perdendo pra Moltres, Honkrawl, Raikwaza e um Fezante. Ficaria ali em quinto em relação a DPS. Se a gente olhar DPS mais CDO, ele também ficaria em quinto ainda atrás desses quatro. Então ele é um Pokémon um pouco útil, mas não é aquele meta do jogo, entendeu? Esses que vocês estão vendo são os ataques rápidos e carregados dele. Pra deixar ali pro PvE, provavelmente a gente deixaria ele full voador, que é a tipagem dele pra ganhar Stab. Então seria o Wireslash e o Unricane, que é o Furacão. Essa seria a melhor combinação. Agora, quando a gente for usar ele no PvP, provavelmente a gente vai deixar ele com o Bite, né? Por ser mais rápido. Ou pode ser o Wireslash também, não teria problema nenhum. Mas o ataque carregado a gente provavelmente usaria o Nodigrama e o Pulso Sombrio. Deixaria ele mais útil aí no PvP. Ele apanha de elétrico, gelo e pedra. Então qualquer Pokémon que tenha esses ataques vai ser útil pra você usar. Mas os counters supremos pra ele é o Rampardos e também o Magnezone. Então agora bora lá pra USP, vamos fazer a Raid. E aí eu mostro mais Pokémons que eu vou estar utilizando também, beleza? Bora lá! Eu acabei de chegar aqui na USP e são 5h40. Às 6h vai começar o evento do Holofote. Eles anunciaram que seria o evento do Holofote. Um Pokémon em questão, um Pokémon misterioso. Das 6h às 7h estaria aparecendo com mais frequência na natureza e tal, né? E a gente achou que seria uma coisa muito legal, um Pokémon muito bom. Mas, cara, vai ser Onix, velho. Eu não sei nem assim o que eu falo sobre isso. Então eu não vou nem dar ênfase sobre isso no vídeo de hoje. Se eu pegar algum Onix Shine, eu até mostro no vídeo e tal. Mas, cara... Onix, velho. Pô, Onix sem evento. O normal já tem um monte. Todo mundo já pegou Shine. Foi bem sem sentido, na minha opinião, isso daí. E ainda começou a chover agora. Então ferrou porque eu planejava andar bastante aqui também. Até mesmo pra fazer PVP, né? Que, inclusive, fui pro ranking 9. Ó! Peguei ranking 9 hoje. Ganhei 38 de 75. Não tô tão bem, mas... Fui pro 9. Da hora. Show de bola. Então, assim, vou mostrando alguma coisinha do evento do holofote aí. Porque Onix é sacanagem, né? Mas também ferrou um pouquinho a chuva aqui. Mas pelo menos as raids, nem que for pra gente ir de carro, a gente vai fazer os tornados aí. Caraca! E eu fazendo pouco caso era 100%, mano! Pegou também? Brilhou mais de alguém? Foto 72, não sei onde ele tá. Caraca, mano! E eu fazendo mó cara feia aqui do Onix Shine era 100%. Não acredito, mano! Foto 72, tá aqui na minha? Pegou? De Luri aqui, ó! Mas é normal, Bruno. Nossa, mano! Agora... Luri do Gigi! Luri do Gigi! Luri do Gigi! Todo mundo... Caraca, mano! Agora sim! Agora é polírio! Todo mundo com o Onix 100 agora! Nossa! Só tu socou eu chatote, que droga! Mano! Que massa, velho! Que massa! Pessoal, finalmente abriu aqui o primeiro tornados. Eu fiz esse timezinho aqui pra ser o time 1. E aqui um time 2 alternativo aí. Beleza? Mas no time 1 aqui tá os melhores counters. Tô no carro aqui com o Guivo e com o amiguinho. Tamo no carro do amiguinho aqui. Tem bastante gente na sala, então eu acho que vai ser bem de boa. Mas depois a gente vai ver lá... Eu não vi ainda se dá pra fazer em 2 ou se dá pra fazer em 3. Mas aí a gente faz com vocês depois o Duo ou o Trio lá. Beleza? Mas por enquanto aqui tamo em 9. 10 agora, entrou mais um. Acho que vai ser bem mais rápido do que o esperado. Beleza? O 100% dele é 1911. O não bufado. Bufado acho que vai ser difícil, porque tem que tá clima de ventania. Então eu nem decorei, porque nunca acontece isso aqui. Beleza? Ainda estou feliz aqui da hype do Onix Shine 100%. Falar a verdade, né amiguinho? Nem peguei. Eu tava até jogando Clash of Clans. Abri o jogo assim pra pegar algum Onix ali e pego 100% e dá no K-Shine ainda. Meu Deus do céu, velho. Que sorte. E também não sei se eu mostrei pra vocês. Meu jogo caiu. Que beleza. Que beleza. Ao vivo. Ei, Pokémon Go! Que maravilha, né? Bom, não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu fui pro ranking 9 no PVP. Acho que eu já mostrei até, né? Tô falando besteira. Tomara que volte aqui. Vocês já mataram? Agora. Matou. Vamos ver se ele se volta. Ufa, deu certo. Não colaborei muito, então, né? Mas beleza. Vamos ver. 1911 é o bonzão. E o nosso veio... Misericórdia divina. Mas também não quer tudo, né, Caio? Bom, primeiro a gente tá com uma goldenzinha aqui pra registrar com vocês. Não tá tão longe. Tá bem de boa pra fazer ali o excelente, né? Apesar de ter feito ótimo. E vamos ver se ele é chato pra ficar ou se não é. E a gente vai sair pra fazer mais alguns. Tem mais alguns pra fazer. Que a gente já viu que abriu. Vai dar pra fazer mais. Aí eu mostro pra vocês só o final da raid. Calma aí. Amiguinho. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Vamos ver se fica nessa. Tá chatinho, hein? Ficou, ficou, ficou. Então vamos mostrar aqui o momento do registro. Tô tentando pôr o celular aqui na... Fora da saída de ar. 18,59. Nossa, 11,3. Horrível, horrível. Mais sorte aí nos próximos. Mas ficou, ficou legal o fundo dele ali, né? Ficou. Legal o fundo dele ali, show de bola. E aí pessoal encerramos por aqui então beleza depois a gente continua fazendo mais tornados aí por outros dias e só mostrar pra vocês aqui o que eu consegui uma troca sortuda para encerrar que a gente trocou aquele monte de me ensino e veio o 100% de troca com ronai ainda veio sortudo show de bola aí os tornados a gente pegou quase todos acho que fugiu um só e é assim que a gente encerra hoje então beleza eu tô sem metal coach por isso que eu não evolui ainda é o onyx mas depois a gente evolui e quando tiver estardense tala porque eu gastei tudo minha dança então beleza pessoal valeu a todos por ter esse vídeo tamo junto um forte abraço e até mais e aí e aí e aí Obrigado.